Esses dias, pensando um pouco sobre algumas coisas, eu saí da minha casa, eu fui dar uma volta para esfriar um pouco a cabeça e no meio do caminho eu encontrei uma queda d'água e eu parei um pouco para observar aquela queda d'água e de repente me veio um pensamento muito forte. Está vendo essa queda d'água? Assim são as palavras. Uma vez que você lança as palavras, não tem como voltar atrás. É igualzinho a uma queda d'água. Quais são as palavras que saem da nossa boca? São palavras de bênçãos ou de maldições? São palavras de vida ou de morte? Quais são as palavras que temos falado na nossa casa, com a nossa família, com o nosso esposo, com as nossas esposas, amigos? Principalmente com os nossos filhos. Quais são as palavras que nós estamos usando à nossa volta, com aqueles à nossa volta? A Bíblia diz em Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá seu fruto. Isso é muito sério. Às vezes, por causa da correria do dia-a-dia, das coisas, a gente lança palavras para as pessoas à nossa volta, sem perceber. E, às vezes, aquela palavra machuca, fere o outro, ou causa algo que mais lá na frente vai nos causar um dano, como num filho. O que a gente fala para os nossos filhos, principalmente com a nossa família, com os nossos pais? Isso é seríssimo. Nós temos que aprender a falar com carinho, com paciência. E eu sempre ouvi que, quando a gente for corrigir os nossos filhos, não devemos afirmar. Ou seja, você é um mentiroso. Você faz tudo errado. Não devemos usar essas palavras. Pelo contrário, filho, por que você mentiu? Mentir não é certo. Ou, você vai ficar sem determinada coisa. Eu não sei como cada um corrija o seu filho, mas... Explicar para ele por que você está punindo ele de alguma forma, porque ele mentiu. E não afirmar. Palavras de afirmações, palavras assim, negativas de afirmações. Você é um mentiroso. Você, isso causa um transtorno muito grande lá na frente. Em Provérbios 15, verso 1, diz... A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dor suscita a ira. O que quer dizer com isso? Vocês já repararam que quando há uma briga, quanto mais você quer se impor, o outro se impõe. E aquilo vai aumentando, vai aumentando e vai saindo fora do controle. Quando há alguém brigando e você tenta manter a sua calma, argumentar com calma, ou ter calma, você acaba vencendo a guerra. Por quê? Porque aquela pessoa vai parar. Vai ter uma hora que ela vai parar. Porque ela vai ver que ela está brigando sozinha. E esse é o conselho da palavra de Deus para nós. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dor suscita a ira. Então nós temos que saber usar a nossa boca, as nossas palavras. Quando você for falar algo, lembre do rio, lembre da queda d'água. Uma vez lançada, você pode pedir desculpa, você pode pedir perdão, mas as marcas ficarão. Então temos que tomar cuidado com o que falamos. Use a boca para abençoar e Deus abençoará você. Eu gostaria de orar com você. Se você se identifica com essa mensagem, eu espero que Deus te ajude, que o Espírito Santo te ajude a controlar a sua boca também, para que procedam palavras de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família e que o Espírito Santo faça morada em você. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado pelo Teu amor. Te pedimos, ó Pai, o Teu Santo Espírito nas nossas vidas, para que possamos falar palavras de bênçãos, palavras de amor, de carinho. Que o Espírito Santo habite no nosso coração e que Jesus venha fazer morada em nós, para que todos possam ver, quando nós abrimos a nossa boca, que nós pertencemos a Jesus, que nós temos as palavras de Jesus, que nós temos o amor de Jesus em nós. Então, por favor, Santo Espírito, se há alguém aqui, ouvindo essa mensagem e não consegue controlar a sua língua, não consegue manter a calma, por favor, Santo Espírito, todas as vezes que essa pessoa for falar algo duro, algo que não for do Teu agrado, lembre-se que ela possa lembrar dessa mensagem e abençoe o lar de cada um que está ouvindo aqui, Pai Celestial. São bênçãos que te pedimos, pelo amor de Jesus Cristo, que mostrou o Seu amor por nós naquela cruz. Amém.